Numa audiência pública no Senado, integrantes da oposição criticaram a abordagem da Polícia Federal ao jornalista português Sérgio Tavares, que veio ao Brasil acompanhar o ato convocado por Jair Bolsonaro na Avenida Paulista. Os parlamentares ficaram insatisfeitos com as respostas do diretor de Polícia Administrativa da instituição, o delegado Rodrigo de Mello Teixeira, e decidiram pedir ao presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, Sérgio Petecão, que envia à Polícia Federal um conjunto de nove perguntas para, então, esclarecer o caso. Carlo Caut, eu quero te ouvir, nós trazemos mais detalhes aí no site revistoeste.com com todas as perguntas que foram enviadas aí por esse grupo de senadores, mas esse documento aí traz questionamentos como, por exemplo, qual declaração do jornalista português foi considerada uma ameaça à honra das autoridades. Os parlamentares também querem saber se todos os turistas que visitam o Brasil têm suas redes sociais monitoradas, a exemplo do que ocorreu aí com o jornalista Sérgio Tavares. Também, se nas perguntas aí de natureza política, caso um turista faça críticas aos poderes constituídos do Brasil, se essa pessoa será impedida de entrar no país. Tá aí, então, a gente está exibindo na tela algumas perguntas que foram feitas aí à Polícia Federal, no caso do jornalista português, no entanto, aí não tem prazo, né? Não há prazo aí para a corporação responder a essas perguntas, a esses questionamentos dos senadores. Pois é, Paula, isso aqui é um absurdo de um tamanho que, nesses casos, a Constituição Brasileira vai por autocombustão, a certo ponto, né? Porque é uma série de irregularidades. Primeiramente, é um desrespeito por parte do chefe da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, que sequer se apresentou frente aos senadores, explicando o que aconteceu no dia 25 de fevereiro, quando um cidadão português, um jornalista português, chegou ao Brasil e foi individuado, separado da fila dos que estavam chegando, que estavam verificando os passaportes, colocado numa sala por horas e interrogado, questionado, com coisas sem nenhum cabimento, nem jurídico e, muito menos, diria, até moral, perguntando o que ele achava sobre o Supremo Tribunal Federal no Brasil. Isso não é problema da Polícia Federal, é problema dele, porque no Brasil, diferente daquilo que o delegado que foi falar com os senadores declarou, não existe crime de opinião. Você pode pensar, achar e dizer o que você bem entender, porque a liberdade de expressão é total, muito mais fora do Brasil. E esse é um absurdo maior. A Polícia Federal admitiu em uma audiência no Congresso Nacional que está monitorando jornalistas estrangeiros na base daquilo que ele, as opiniões que eles expressam. Assim, é a Polícia Federal, não é a Polícia Política do Brasil, não é o KGB. Não existe a Gestapo no Brasil. Existe a Polícia Federal que deveria verificar, deveria investigar possíveis crimes cometidos dentro do Brasil. Eventualmente, temos uma agência chamada ABIN para analisar eventuais ameaças contra a segurança nacional fora das fronteiras nacionais, não a Polícia Federal. E não me parece que um jornalista português que critica ministro do Supremo Tribunal Federal ou, eventualmente, urnas eletrônicas, seja uma potencial ameaça à segurança nacional do Brasil. Isso não tem cabimento nenhum. Nenhum. E outra, crimes contra a honra, que o delegado falou, são crimes de menor porte ofensivo. Então, não faz sentido nenhum impedir para um cidadão que as pessoas suas críticas, porque são críticas que ele fez observações, são opiniões deles que são livres. Em Portugal, assim como no Brasil, impedir entrar no Brasil. Isso não existe. E isso, só para terminar, Paula, isso se junta ao tapa na cara que os Estados Unidos deram na Polícia Federal brasileira e no governo federal, especialmente no Ministério da Justiça, durante a gestão de Flávio Dino, quando o governo brasileiro pediu a extradição de Alain dos Santos, e os americanos deram um redondo não. Porque nos Estados Unidos não existe crime de opinião. Ele está sendo acusado de algo que simplesmente é um absurdo. Não existe nem no Brasil, na verdade. Tudo aquilo que o delegado falou naquela comissão não existe no Brasil. Ele inventou crime. E ele chegou a dizer que tem algo que tange um crime. O que que tange um crime? Assim, o Código Penal, alguém deveria perguntar se esse delegado passou no concurso fazendo um negócio direito do Código Penal e do Código Penal. Não existe um crime tangente. Ou é crime ou não é. Então, terminando, o Brasil está se tornando uma ditadura por esses e outros pequenos, médios e grandes acontecimentos que mostram como o primeiro órgão a desrespeitar a Constituição e o Código Penal é a própria Polícia Federal. E me surpreendo como os senadores não vaiaram o delegado no momento que ele falou algo assim. Porque é um absurdo de tamanha proporção que deveria ter sido contestado na hora. Não com perguntas apresentadas depois, sem prazo para responder. Pois é, Silvio. Como é que você avalia aí essa medida dos parlamentares de enviar essa lista aí com novas perguntas à Polícia Federal diante do fato de que ficaram realmente insatisfeitos com o que disse o delegado na comissão de ontem? Nós até comentamos aqui alguns trechos no programa. É absolutamente pertinente, Paula. Absolutamente pertinente. Os parlamentares estão cumprindo a sua prerrogativa, o seu papel. Porém, provavelmente, provavelmente a Polícia Federal vai dar de ombros. Agora, eu queria pegar um aspecto que o Carlos acabou de trazer aqui sobre aquilo que beira o crime, que tange. Queria pedir para nossa produção colocar na tela um tweet publicado pelo advogado constitucionalista, especialista em liberdade de expressão, o André Marcília. E ele diz, ontem repercutiu muito que na audiência do Senado, admitiu-se que o jornalista português Sérgio Tavares vinha sendo monitorado em suas redes pela polícia. Mas há outro ponto que considero igualmente grave. E aqui a gente deve chamar atenção. Foi dito que as manifestações monitoradas beiram o aspecto criminal, flertam com a criminalidade. Crime não tem beira, nem faz flerte. Se no entendimento da polícia ficou na beira, no flerte, então não houve crime. E ele não deveria ter sido detido no aeroporto. E ponto final. Isso mostra que houve uma atitude arbitrária por parte da Polícia Federal, porque o jornalista português é alguém que manifesta, que se manifesta nas redes sociais a favor do espectro da direita, do conservadorismo, do liberalismo, acompanha os passos do presidente Jair Bolsonaro e, sobretudo, acompanha o que está acontecendo no Brasil. E aí vou utilizar a expressão do delegado, no que tange à liberdade. Porque o que nós estamos vivendo na democracia relativa do consórcio de governo do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto é o cerceamento de liberdades individuais, de direito, de expressão, e aqui incluo as redes sociais, porque a luz do hoje, as redes sociais cumprem parte do papel que as ruas cumpriam no passado e estamos falando inclusive de ruas também, porque foi a manifestação na Avenida Paulista. Então, para finalizar, vou relembrar aquilo que tenho repetido. Sempre que a polícia é utilizada de forma política, uma polícia política para perseguir um CPF, sempre que a mão pesada do Estado é utilizada contra um CPF, e seja esse CPF de quem for, nós não estamos falando de democracia. Nós estamos falando de outro regime. E todo mundo conhece bem o nome. Ele flerta, como é que é? Coloca de novo para a gente, exibe aí na tela, por favor, aí a manifestação do advogado André Marcília. Ele fala, crime não tem beira, nem faz flerte. Se no entendimento da polícia... Ele tem um aspecto criminal, flertam com a criminalidade. Essas duas expressões aí mostram que o o delegado, né? Ele é apaixonado pela imbecilidade, né? Para escrever uma coisa dessa. Flerte, namoro, ele está casado com a imbecilidade. Olha, é inacreditável, né? Um delegado da Polícia Federal dizer assim, com tranquilidade, com áreas de normalidade que nós monitoramos os posicionamentos políticos das pessoas nas redes sociais. E nós não estamos falando de posicionamentos terroristas. Eu queria perguntar ao delegado da Polícia Federal se eles monitoram as cartinhas de carinho e amor do Hamas para os brasileiros, principalmente para o presidente da República. A Polícia Federal está monitorando o Hamas, o Hezbollah, né? Porque o que nós temos visto é um amor, né? Deste atual desgoverno com o Hamas, um grupo terrorista. Não sei se há monitoramento. A Polícia Federal monitorou aqueles dois navios iranianos atracados no porto do Rio de Janeiro, navios sancionados pelo governo dos Estados Unidos. Algum parlamentar oficialmente perguntou o que havia dentro daqueles navios, porque um senador americano, o Ted Cruz, perguntou oficialmente, inclusive em uma sessão do Senado americano. Por que os nossos senadores não perguntam o que havia naqueles navios de guerra do Irã? Porque o flerte, se vamos falar de flerte, o flerte existe entre este atual governo petista e grupos terroristas, Hamas, Hezbollah e todos aqueles que financiam esses grupos, como o Irã, por exemplo.